MÚSICA 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 O chão que falça, e aí, tem nada em volta ao céu Que te reias quando a água é porcão A sombrinha do alfim, e eu passava a dor de rã Aliás, as batas, os ricos, os ricos, os pés da tua vã Os ricos, os ricos, as mães, as mães, as mães, as mães A sombrinha do alfim, e eu pensava a tarde, vem A sombrinha do alfim Era noite, meia-noite exata, tudo dormia só eu acordada Era noite, meia-noite exata, tudo dormia só eu acordada Doba, doba, doba a doira, doba, não vê dizes a mirada O novelo ainda está pequeno, cabe numa mão fechada Toma, toma, toma a doira, toma Não vê-lhe-se a mirada O novel ainda está pequeno Cabe numa mão fechada 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 Amém. 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 Amém.